E a coleta de lixo em Arassatuba vai sofrer alterações de horários nas vésperas de Natal e também de Ano Novo. Os caminhões vão passar uma hora mais cedo, nos dias 24 e 31. Rodolfo Pagini então volta a falar com a gente para trazer todos os detalhes. Então conta aí, Pagini, como é que vão ficar esses horários, hein? Andréia, essa alternativa foi adotada pela empresa responsável pela coleta justamente para terminar um pouquinho mais cedo, porque os funcionários também devem aproveitar as festas de fim de ano. Então como vai funcionar? Os bairros onde os caminhões de coleta passam aos sábados, no caso amanhã, e também no próximo sábado, dia 31, precisam ficar atentos porque essa coleta será antecipada em uma hora. No período da manhã vai começar a partir das 5 horas da manhã e no período da tarde a partir da 1 hora. Ou seja, o morador que de repente na casa dele está acostumado a ver o caminhão passando por volta das 7, por exemplo, provavelmente vai passar às 6 horas. Então é importante que coloque o lixo fora o quanto antes para não correr o risco de o caminhão passar e o lixo não ser recolhido. Essa alternativa é lá no dia 25 e no dia 1 não haverá coleta, que volta normalmente no dia 26 e também no dia 2. Segundo inclusive a empresa, no dia 26 e no dia 2 pode ser que haja até um atraso por causa da demanda, por causa das festas. Então o acúmulo de lixo deve ser maior. Então os moradores precisam ter um pouco mais de paciência nos dias 26 e também no dia 2, Andréia. Tá certo, Padine. Olha, aproveitando aí esse assunto da coleta de lixo, a taxa de limpeza pública de Aracatuba vai ficar mais cara do que no ano passado. De quanto vai ser esse reajuste? Vai sim. A prefeitura reajustou em 4,95%. Quase 5%, né? Essa cobrança é feita justamente para contribuir, para ajudar a pagar os custos que a empresa tem com a coleta de lixo. Inclui além da coleta, a questão da reciclagem, coleta seletiva, aterro sanitário, os containers que ficam espalhados também pela cidade. Só para a gente ter uma noção, de janeiro até novembro, o custo com a coleta pública em Aracatuba chegou a 19 milhões de reais. E como que é feita essa divisão da cobrança? São 95 mil imóveis, acabam pagando, dividindo a fatia pela taxa da limpeza pública e depende muito do tamanho da casa. Então, uma casa maior paga mais, uma casa menor paga menos. Essa cobrança, ela é colocada junto com o carnê do IPTU, que começa a chegar também já a partir de janeiro. Certo, Padine. Importante das informações. A gente, então, já fica ligado aí que o lixo, na véspera de Natal e Ano Novo, um pouquinho mais cedo fora de casa ali para o pessoal poder pegar, né? Obrigada, Padine. Obrigada, Padine.